Bom dia pessoal, vocês vêm para a frente, prestem atenção aqui ó. E na aula de hoje vamos conhecer uma pensadora contemporânea, uma socióloga, uma cientista social chamada Dery Lynn Caraway e ela vai estudar e buscar compreender o processo de feminização do trabalho, ou seja, o processo que inseriu ou deu a oportunidade às mulheres de participarem do mercado de trabalho. E ela vai perceber algumas características importantes. O primeiro é de que a feminização vai ter apenas um impacto modesto na redução das dificuldades de dinheiro. Então na transição do século XIX para o século XX nós tivemos as mulheres sufragistas que defendiam o direito de voto para as mulheres. Então as mulheres não podiam votar, só os homens. E junto com isso também começaram a defender a sua inserção no mercado de trabalho, ou seja, o direito e a liberdade de poderem sair de casa para trabalhar, assim como os homens. Mas só que à medida que as mulheres foram sair de casa para trabalhar com os homens, a situação não mudou muito. A desigualdade entre homens e mulheres não teve uma diminuição, pelo contrário. Em alguns aspectos até piorou e piorou muito mais a vida das mulheres. Por quê? Na medida que a mulher sai de casa para trabalhar, quando ela volta para casa ela tem que continuar trabalhando, fazendo uma dupla jornada, cuidando da casa. Tiver filhos é uma tripla jornada. Isso deixa as mulheres estenuadas, provocando estresse, provocando depressão, provocando ansiedade, porque não tem uma perspectiva que o futuro de melhor e de mudança nessa situação, nessa realidade. Então não houve uma redução das desigualdades. As mulheres, ao exigir igualdade, saindo de casa para trabalhar, conseguiram receber uma situação muito pior. Uma jornada dupla e dupla de trabalho. E não terem o seu trabalho também reconhecido, porque as mulheres ao saírem de casa para trabalhar, elas se afastam mais do trabalho. E por conta disso, os entregadores geralmente pagam menos salários para as mulheres do que para homens ocupando o mesmo carro. E aí nós temos outro fenômeno que é o trabalho invisível. Por quê que a mulher se afasta mais do que o homem do trabalho? Você sabe? Porque é a mulher que é responsável pela economia da atenção do cuidado. Ou seja, a mulher falta o trabalho para cuidar de alguém. Ela falta o trabalho para cuidar dos filhos. Ela falta o trabalho para cuidar dos parentes, do marido, dos pais. é sempre ter mulher. Por quê? Porque os homens não fazem o trabalho para cuidar dos outros. Os homens não estão nem com os outros, não estão dispostos em poder. Se não fosse mulher, ninguém vai ter cuidado. Uma prova disso foi na África. Mulheres morreram muito mais do que homens de covid. Por quê? As mulheres tinham cuidado dos homens, pegavam mais e acabavam comendo. A mulher sim. E as doenças também como ebola e outras doenças altamente contagiosas e letais, matam sempre muito mais mulheres. Não só porque as mulheres são a maioria da população, mas também porque as mulheres é quem vão cuidar dessas pessoas com doenças infecciosas. doenças, doenças virais, doenças contaminam, contagiosas. Essa é a retagem do universo feminino. As lutaram do direito ao voto e podem voltar, mas continuam sendo minoria no parlamento, no executivo. As lutaram para trabalhar fora, ganharam o direito de trabalhar fora. Mas, agora tem dupla fita de jornada de trabalho. Quando tem que se afastar, tem que cuidar dos outros. Continua trabalhando, porque o cuidado é um trabalho. O cuidado está salvando a vida de pessoas. Se uma criança seja de um adulto, parente adulto, poderia estar produzindo... E deveria ter valor. Valor financeiro, esse trabalho de cuidado que as mulheres exercem, mas não tem um trabalho visível desvalorizado. Então, a partir dos anos 60, o aumento da globalização e da menstrualização no mundo e desenvolvimento atrai a atenção das academias, das acadêmicas feministas para o trabalho. Elas começam a ajudar eles em um trabalho. Em 76, a história da sexualidade do Michel Foucault é que os países e as relações, os papéis e as relações de gêneros são discursos socialmente construídos. Então, essa é a diferença de papel de gênero. A mulher tem que cuidar da casa e dos filhos. O homem é o provedor, tem que trabalhar, tem que sair, tem que fazer acontecer e trazer o sustento para a casa. Então isso aqui é algo construído historicamente. A gente vai ler melhor para a Lóquia. Então é isso. A gente vai ter esse trabalho. Até a próxima. A gente vai ter esse trabalho. É um trabalho. A gente vai ter esse trabalho. É um trabalho.